Olá, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso dia 5, veremos o livro do Gênesis, o capítulo 15 ao 17. Mas antes, vamos ao nosso resumo dos capítulos. Gênesis 15 fala sobre a promessa de Deus feita a Abraão, de que ele seria o pai de uma grande nação, nossa aliança de Deus com Abraão acerca da terra prometida. Gênesis 16, por causa da esterilidade de Sara, ela e Abraão tentam ajudar, entre aspas, Deus a cumprir sua promessa de lhes dar um filho, usando sua escrava Agar a gerar essa criança. Conforme o costume da época, neste caso, o filho de uma escrava pertencia à sua senhora, assim eles finalmente teriam um filho. Gênesis 17, Deus muda o nome de Abraão para Abraão e o nome de Sarai para Sara e prometeu-lhes um filho deles mesmo. A circuncisão também se tornou um sinal de aliança entre Deus e Abraão. Vamos à leitura, então? Gênesis 15 Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damacena Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem nas metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo solo sobre Abraão e grande pavor e cerrada. Cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás aos teus pais em paz, será sepultado em ditosa delícia. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, pôs o sol, houve densas trevas, e eis um fugareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, O Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refains, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome a Gai, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar a-los filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-lá por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo-lá achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, Volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, Tu és Deus que vê, pois disse ela, Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Be'er, La'ai, Rói, Estrempicades e Berede. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Então Abrão, de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Capítulo 17 Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartiei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, todo escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Com efeito, serás circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão, Assarai, tua mulher, já não lhe chamará Assarai, porém Sara. Abençoalarei e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostou Abraão, rosto em terra e se riu, e disse consigo, a um homem de cem anos, já de nascer um filho, dará à luz Sara com seus noventa anos? Disse Abraão a Deus, Tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, ele a chamará Isaac, estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoaloei, faloei fecundo, eu multiplicarei extraordinariamente, gerará doze príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo, daqui a um ano. E fim desta fala com Abraão, Deus retirou dele, levando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão noventa e nove anos de idade, quando foi circuncidado, na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de treze anos, quando foi circuncidado, na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael, foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados, todos os homens em sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Acabou por hoje. Mas, se você gostou, dá um clique em gostei, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, me siga, compartilhe. Até a próxima leitura. Beijos, beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.